Seus desejos são tão sóbrios frios, nessa noite vou me embriagar com verdades Sinta a mares invadir a janela dos meus olhos negros Tuas telas onde velas navegam na margem de creta Jogo minha fé nessas cordas de nylon nos acordes Bailam ao ressuscitar do eu poético Um deserto de valores sem crédito, sorrisos sintéticos A falta de sentimento na fachada dos prédios Me concentro nas memórias Sobre a luz do porte destacada nessa chuva fina O meu chão inclina, essa dor é inquilina Se apagam as lamparinas e fecham-se as cortinas Almas entre pânico distorcido a realidade Britam a felicidade, injetam no seu crânio Esquadros, escalímetros, compassos, esmagam o projeto Na quatro monotonia, braço de titânio Em passos largos na calçada O meu chão me quer chão no tempo voa A cada oito horas, amor que se limina Um amor que se mira no próximo versículo Um paradoxo de pícoro A união das sílabas, separação dos discípulos Uma garrafa em cima da mesa gira Cada polo destino Consequência ou verdade? O calor queima os detalhes A dor desenha os desastres No labirinto do falo Na terapia da palma da mão De malefícios do óculos Nas travessias das águas dos olhos Onde os álamos brotam Me joga as ruas na postura de Cristo Transformando água em vinho Bebendo com as putas os filhos Tu existe em mim Amorfa e tíbia Grossa e cínica De boca suja Mas de cara limpa Encebada de nívea 24 anos e essa cara de ninfa Dossura cítrica Da tua vulva híbrida Nos pelos dessa buceta Meu universo negro Minhas bolas na área Como se tivesse o crespo É o frio de Córdoba O covil das córneas O teu mundo caindo Igual o Brasil na Copa